Olá, olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um workshop aqui da DJ Ban Electronic Music Center, aqui é Ban Esquiavão, Will Geraldo, William, Will, Wilson, muito bem, Wilson, quase dois Williams aqui na parada e estou entrando no ar com o Will para atrapalhar aqui um pouquinho para falar sobre o nosso novo curso aqui da DJ Ban, o nosso novo curso online, que é o curso de mixagem para a produção musical com o nosso mestre Will Geraldo e conforme prometido, se você acompanhou os nossos stories, se você acompanhou a nossa transmissão de hoje à tarde, se você acompanhou algum painel, espera um pouquinho que tem um rapaz ali, e aí a entidade, vai chegar firme aqui não, pode chegar uma entidade ali, pode colocar, nós temos aqui um deficiente visual chegando, o cara fica ali paradinho, você pensa que é uma entidade que baixou ali, não, mas fica tranquilo, o cara quer se envolver na mixagem também, é isso aí, senta aí, isso, muito obrigado, ok, então é o seguinte, nós estamos lançando o nosso curso online de mixagem para a produção musical e conforme anunciado aí nos nossos stories e também através do nosso live, hoje à tarde, aqui da DJ Ban falamos que para você que está assistindo, para você que está acompanhando, para você que está participando, a gente vai ter um desconto mega máximo, mega master especial, mixado e aprovado pelo Will Geraldo, então é o seguinte, acompanhe esse painel, mande suas perguntas, mande suas dúvidas, porque no final a gente vai ter um valor especial para você comprar somente nessa semana, porque nós vamos ter a pré-venda, pré-venda, mas antes da pré-venda, você vai comprar o curso, você viu o que, pré da pré-venda? Pré da pré-venda? É, pré da pré-venda, 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 esse aqui é melhor que Black Friday, rapaz, é a semana inteira, então é isso aí. Will, quero fazer uma pergunta para você. Sim. Muitas pessoas têm mandado aí, pô, quando é que vai, porque estamos fazendo esse curso há quanto tempo? Um ano e meio, mais ou menos. Um ano e meio, mais ou menos, sim, significa que o conteúdo é bem amplo, para você que de certa forma manja de mixagem, o cara que manja, ele vai ter ali algum contexto que vai ajudar, colaborar, fazer com que ele ultrapasse alguma barreira dele? Ah, com certeza. Com certeza. E para o cara que não manja nada, ele consegue também pegar do começo, pegar aquela ideia e fazer o trampo de verdade, correto? A ideia é justamente essa, a ideia é poder ajudar, quem já tem alguma história dentro da mixagem, tenho certeza que vários assuntos ali vão contribuir para isso, e sobretudo para aquele que nunca pegou em mixagem, tem muito interesse em aprender a mixar e poder trabalhar nas próprias produções, e uma coisa que a gente fala bastante, sobre até mesmo se tornar um profissional de mixagem para prestação de serviço, entendeu? Perfeito, que é um campo, às vezes também o cara está só bitolado e de repente quer ir produzir, fazer sucesso, está aí para a rua, mas de repente ele pode ser um excelente mixador e pode desenvolver essa atividade para outros profissionais. Com certeza. E quando a gente fala também disso, fica muito focado na questão, às vezes, no nosso caso aqui, música eletrônica e tal, mas meu, o negócio é muito amplo. Então, por exemplo, trilha de videogame, trilha de desfile, trilha de comercial, rock, jazz, pop, techno, axé, tudo. Exatamente. Eu acho que esse foi, acho que a grande sacada desse curso, e até interessante para que conste essa informação, o curso foi desenvolvido ali ao longo de, acho que deu até mais do que um ano e meio, é até curioso que as pessoas vão me ver com vários cortes de cabelo, com barba, sem barba, é igual anos incríveis, eu fui envelhecendo ao longo do processo, assim. Mas a grande preocupação, e eu acho que é o diferencial desse curso de mixagem que nós produzimos, é poder apresentar justamente isso, as várias vertentes, os vários caminhos que a mixagem apresenta. Os desafios são diferentes conforme os estilos, as estéticas são diferentes. Então, a ideia foi apresentar tudo isso. Então, você vai mixar estilo X, é diferente de Y, que é diferente de Z, entendeu? Então, nós tivemos todo esse cuidado. O material que nós preparamos para que o cara possa aprender e trabalhar em cima daquilo com exemplos reais, foi bem criterioso, digamos assim. Se de repente o cara está lá naquele conteúdo e ele fala, poxa, eu mixo determinado estilo de música, mas não está ali, e aí, como é que faz? Ele consegue seguir aquele exemplo ou ele consegue acionar o WhatsApp do Will e bora lá atender na casa dele? O que faz? Não, então, essa pergunta é muito boa, porque, então, já é inclusive uma pergunta do... Do workshop de hoje. Ah, é, já é. Já é uma pergunta do... Na sua, vou até anotar aqui. Já fica registrado. Não, acontece o seguinte, Ban, uma vez que você entenda o que, como a mixagem funciona e o que é o palco sonoro, como abordar cada estética e qualquer coisa nesse sentido, fica muito mais fácil de você tomar decisões sem necessariamente nunca ter trabalhado naquilo. O que eu quero dizer com isso é, no momento em que você aprende, você aprende a dominar todas as ferramentas, aprende a ouvir a mixagem, porque é um trabalho de percepção, você vai estar treinando o ouvido. No momento em que você consegue já chegar nesse ponto, é só uma questão de você ouvir uma referência para poder aplicar aquilo no material que você nunca trabalhou. Entendeu? Então, assim, seria impossível, impraticável a gente apresentar músicas de todos os estilos, especialmente estando no Brasil. Só se a gente falar de música brasileira, vai-se embora. Então, uma vez eu tive um aluno que era da Bahia, até um exemplo legal para constar, e ele só fazia axé music lá. E, de repente, ele veio para cá por uma semana, pô, queria fazer um curso de mixagem para rock'n'roll e heavy metal. Ok, vamos lá. Dois dias dentro do curso, eu entendi que ele sabia mixar. E a minha pergunta foi, cara, você veio da Bahia até aqui, você sabe mixar, qual é o problema? Ele disse, bicho, bateu o desespero. Porque Bahia é capital do axé, veio um, perguntou se eu fazia rock, que eu falei que não fazia. Um perguntou de heavy metal, eu falei que não fazia. Quando cinco perguntaram e eu disse que não fazia, eu fiquei com medo. E vim para cá. E aí foi aí que eu percebi que, cara, se você fizesse isso, que é, se tranca, pega uma meia dúzia de CDs de referência, hoje Spotify, escuta, ganha o palco sonoro e você não precisa sair de onde você está. Você pode ganhar essa referência e aplicar isso nesse material do qual você nunca trabalhou. Então, sim, é possível. O que a gente está propondo é, o camarada chegar num ponto no qual ele consegue buscar referências e aplicar aquelas referências depois. Muito bem. Então, bom, já está falado, não importa o estilo. O importante é você saber fazer, ouvir e tal, tal, tal. Esse barulho que você ouve, essa ambiência, nós estamos no terraço aqui da DJ Ban. Grande terraço. E tem uma avenida, a Avenida Paulista é ali, a 3 de Maio é aqui. Então, nós não temos uma acústica, nós temos oito estúdios lá para baixo. Mas aqui é o espaço que cabem mais pessoas e todos esses dias estão ocorrendo workshops para o doidance, que é uma outra ação, uma ação social que a gente encabeça e que todo o dinheiro arrecadado de hoje, 23, 22 pessoas pagaram, o valor está indo direto para o abrigo, vira a Lata Feliz. Muito obrigado. Aqui a gente também faz mixagem com ação social, com música boa, com entretenimento. Mixa tudo. Então, obrigado a vocês que vierem e estão juntos aqui. Obrigado ao Anderson Farias que está ali, que está doidinho pelo desconto. Vamos buscar um desconto especial para você. Última pergunta aqui para a gente matar o Will, para você seguir. Matar o Will? Vamos matar você. Vai lá. Você tem quanto tempo de profissão nessa área do áudio? No geral, antes de você se tornar um engenheiro, vamos lá. Bom, me aventurando no áudio, acho que dá para dizer que é desde 1996. 1996, ok. Quando eu decidi tornar isso uma profissão, porque o que eu fazia antes era contabilidade, recursos humanos, não tinha nada a ver com isso. Você faz isso? É, pois é. Pô, precisamos conversar, não sabia. Estava precisando arrumar um cara bom. Ei, bicho, confio em você, já gosto de você. Vamos lá, vamos lá. Fazemos qualquer negócio. Mixa tudo. Música com contabilidade. Então, vamos lá. Mas acho que foi em torno de 98, 99, que eu decidi realmente tentar buscar isso como sonho, buscar o sonho e tentar concretizar isso aí. Felizmente, né, eu consegui. Nessa coisa de poder aprender sobre o assunto, eu tive a oportunidade de estudar em grandes escolas, com grandes profissionais, grandes professores, usar isso com grandes nomes da música e tal. E poder, ter descoberto depois disso o que eu podia ensinar sobre o assunto, para mim foi, acho que mais revelador ainda, assim. E muito engrandecedor, porque eu adoro falar sobre música, para quem quer ouvir sobre música, né? Acho que essa é a grande sacada. E, enfim, vão-se quantos anos aí? Vamos para... 96, 2 anos. 96, 2 anos. Quantos anos? 22, 22 anos. 22 anos. O cara faz conta rápido. Eu só pareço novo, mas eu não sou novo. Aí, a pergunta que eu quero fazer a você. Bom, primeiro, que caia um raio no único deficiente visual da sala, se nós tivéssemos mentindo nesse momento. Que caia um raio. Combinamos alguma perguntinha aqui? Nenhuma. Nenhuma. Cuidado, Anderson. A pergunta que eu vou fazer para você. Esse tempo que você tem de produção, esse tempo que você tem de professor, você já viu algum conteúdo como esse que você preparou e demorou um ano e tralala para você fazer? Não. Não. E é justamente o fato de não ter visto nada que fez a gente pegar justamente esse caminho. Assim, eu percebia a deficiência na quantidade de informações, na qualidade das informações que se tem disponível por aí. Existem ótimos tutoriais, mas a grande maioria é de tutoriais equivocados, achismo. Muita gente acha muita coisa sem certeza. A internet é super legal, mas ela traz esses problemas. Perfeitamente. E quando você não tem o mínimo da informação, fica até difícil de filtrar o que está certo e o que está errado. É o que eu sempre digo. Acho que parte desse princípio. Conteúdo de Harvard está na internet, mas se você não tem capacidade para filtrar, saber por onde começa a casa. Muito bom. Exatamente. Você não sabe se você começa a casa pelo alicerce ou pelo telhado. Muitas vezes você começa a perder o telhado e, pô, está ruim. Aí vai falar assim, minha música não está batendo. Aí não adianta. Bom, então... Inclusive temos essa aqui. Tem essa. Tem essa. Ah, tem perguntas. Bom, tem um montão de perguntas. Você pode fazer a sua pergunta, porque a gente vai filtrar. E, evidentemente, as perguntas têm que ter a ver com o tema mixagem para a produção musical. Apenas mixagem. É, apenas mixagem. Apenas mixagem. Porque não é mixagem de DJ, música para cá, música para lá, não. É mixagem de elementos e tal, que é o que o Will diz, é equilíbrio. E hoje estamos lançando, então, a nossa pré-venda do curso online de mixagem para a produção musical com o Will Geraldo. Tem mais de 40 capítulos, todos eles com muita qualidade. E eu tenho certeza que você, aí que está desesperado, vai ter um alívio bacana. E ainda esse ano vai fazer uma mix sensacional aí no seu trabalho. Beleza? Beleza. Bom, vou deixar o Will aqui. Obrigado, senhores. Vamos lá, vamos lá. Valeu, valeu, valeu. O raio não caiu na cabeça do cara, hein? Bom, obrigado, boa noite aos presentes, aos que estão em casa nos assistindo, nos celulares, no ônibus, no metrô, quando tem sinal. Dependendo da linha, não tem sinal. A linha amarela aqui em São Paulo é um tanto quanto problemática nesse sentido. Mas a ideia do workshop de hoje é justamente tentar contribuir com algumas informações. Porque muita gente, hoje, vamos colocar da seguinte forma. A música, ela se tornou muito mais democrática em todos os sentidos. Tanto no sentido de consumo, quanto no sentido de produção. Então, há 20 anos era muito mais difícil você produzir música. Os equipamentos eram caros. Não existia ainda, digamos, o papel da China na produção de equipamentos eletrônicos. Então, tudo era muito mais custoso. Comprar música você dependia de CDs, vinis e coisas nesse sentido. Então, tanto o consumo quanto a produção, produção muito mais, era, de fato, muito custoso. O que acontece hoje é que você, sem ter, você não precisa ter necessariamente todas as informações do mundo para chegar em uma loja de equipamentos e montar o seu setup. O que nós temos aqui hoje, por exemplo, já é um setup de um estúdio. Podemos dizer, você tem um computador, um par de monitores, uma interface. Pronto. Você já pode produzir música. Qual é o problema nisso? O problema é você pegar tudo isso empacotado, colocar embaixo do braço, levar para casa, montar. E, muitas vezes, não se inclinar nem a ler os próprios manuais. De repente, até a voltagem do equipamento está errada. Você compra o equipamento 220, liga no 110 ali, porque você não leu o manual, você acaba ali perdendo o equipamento. Então, o que eu quero dizer com isso é, a informação, ela é muito importante. Nós não devemos acreditar em tudo aquilo que nós vemos sendo discutido por aí. Porque, se você pegar um único assunto, vai, estamos falando de mixagem, se você pegar compressão. Compressão, acho que é uma das grandes bestas da mixagem, né, digamos assim. Bestas no sentido daquilo que é mal compreendido, daquilo que é mal utilizado, mal entendido, né. Então, se você buscar tutoriais na internet que falam sobre esse assunto, vocês vão encontrar 10 tutoriais diferentes. E, bem possivelmente, um vai dizer uma coisa diferente da outra. Então, quando você começa a investir, nesse caso, perder muito tempo buscando dois tutoriais que repitam as mesmas informações para você ter certeza que aquilo provavelmente está no caminho correto, significa que você não está usando o seu tempo de forma muito inteligente. Então, o que eu quero dizer com isso é, as dúvidas vão começar a surgir. Então, se as dúvidas vão começar a surgir, o melhor que você faz é, sim, buscar informações em escolas, com professores que você já conheça, com literatura que existe disponível. Infelizmente, não tem muita coisa em língua portuguesa, mas se você não tiver problema com línguas, tem aí, você entra na Amazon dos Estados Unidos, tem mais de 300 publicações sobre o assunto, mixagem, masterização, qualquer coisa nesse sentido. Mas, se você não tem acesso a esse tipo de coisa, fica muito mais complicado. Mas, o seu setup já está lá, você já comprou, você quer sair trabalhando. E aí, faz o quê? Então, a proposta desse nosso curso, do curso que o Banco acabou de anunciar, é justamente essa. É tentar, de uma maneira muito mais simples, muito mais fácil, no conforto do lar, fazer com que você aprenda a mixar e utilizar o seu equipamento. Mas, eu entendo que, muitas vezes, as pessoas já estão produzindo, estão ali numa etapa da produção que o cara conseguiu um contato com o selo, esse selo quer lançar o material, mas o cara está inseguro de dar esse material na mão do produtor. O produtor é inseguro de dar esse material na mão do selo. E, algumas dúvidas, elas são mais urgenciais, digamos assim. Então, eu acho que a ideia do workshop de hoje vai servir muito para isso. Para tirar essas dúvidas emergenciais, daquilo que já está sendo produzido, daquele camarada que está pedindo socorro, está lá com a bandeirinha, lá no meio do mar, com um sinalizador ali, buscando ajuda, tá certo? Então, façam suas perguntas, vai pelos canais, Cazé, Facebook? Facebook, é. Então, o Cazé, meu grande camarada aqui, assistente famoso Cazé, Chuck Norris, ele manda prender, manda soltar, ele que vai me ajudar aqui com as perguntas que forem chegando. Nesse meio tempo, nós já temos algumas perguntas aqui, e a gente, por favor, se vocês quiserem fazer perguntas também, não se acanhem, façam o... Mas, aqui, eu já vou começar com uma pergunta. Vamos lá, essa pergunta, só esclarecendo o que eu tenho aqui na tela, é o Logic. Então, é um dos DAWs que eu utilizo para trabalhar, por uma coisa, por uma razão ou outra, por uma razão, duas ou três ou mil, a gente não trabalha num DAW só, né? Então, esse é um dos DAWs que eu utilizo para trabalhar, e é um que a gente ensina aqui na BAN, inclusive. Mas, eu vou aplicar os exemplos dentro dele, né? Quando couberem exemplos. Mas, a primeira pergunta, Cazé, eu deveria cortar aqui o nosso BG? Eu acho que é o caso, né? Mr. Miles Davis, com licença. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Quando você tem os grupos separados, você comprime e satura tudo pelo grupo, ou vocês fazem também nos canais individuais de áudio? Conforme a necessidade, não afetaria, por exemplo, comprimindo o áudio e depois comprimindo no grupo? Bom, vamos lá. Essa pergunta é do Clayton. Clayton é um camarada nosso daqui, já frequenta os corredores da BAN, já foi nosso aluno, ou é aluno ainda, se eu não me engano. Mas, vamos lá. Quando nós utilizamos grupos, a ideia dos grupos é fazer com que você tenha um controle, mais controle sobre aquilo que você está mixando. Primeiramente, eu não colocaria compressão e saturação no mesmo grupo. Eu teria um grupo para compressão e um grupo para saturação. Sobre comprimir diretamente nos canais e depois comprimir novamente num grupo, isso pode perfeitamente ser feito. O que acontece nesse caso é que, caso seja esse o caminho, o que você está efetivamente fazendo é uma compressão paralela, também conhecida como compressão nova iorquina. É quando o compressor, porque o compressor, dentro de todas as ferramentas que nós utilizamos para mixar, o compressor é da família dos controladores de dinâmica. Então, primeiramente, o que é dinâmica? Costumo dizer que a dinâmica é a diferença entre o menor e o maior nível de sinal. Então, é a diferença entre essa palma e essa palma. Certo? Então, isso é dinâmica. E o Anderson até assustou aqui agora, né, Cazelli? Deu até um pulinho aqui na cadeira. Mas isso é dinâmica, propriamente dito. Então, quando você utiliza o compressor diretamente inserido no canal, é isso que você está fazendo. Quando você utiliza o compressor num grupo, num subgrupo, chame como quiser, você está usando o compressor, dentro da ideia da compressão paralela, como efeito. E não mais como controle de dinâmica. Porque como controle de dinâmica, você deve pensar individualmente. Você deve pensar em cada instrumento. Ali, você vai pensar se a sua sessão percussiva, seu kick, seu snap, seu clap, seus hats, seus tons precisam de um tratamento de dinâmica, seus baixos, guitarras, teclas e etc. Você vai fazer tudo isso separadamente, como deve ser. Feito isso, aplicando a compressão no subgrupo, você passa a utilizar o compressor como efeito. E não mais como controlador de dinâmica. Qual é a ideia de fazer isso? Dar mais vida e mais presença para aqueles instrumentos que você levou para esse subgrupo. Tá certo? Então, a ideia da compressão nova iorquina, ela se difundiu ali no final da década de 70, no começo da década de 80. Especialmente partindo dos consoles da SSL, que chegaram ali com os compressores por canal, né? Porque até então, os compressores você tinha umas 2, 3, 4, meia dúzia nos racks, mesmo quando você tinha ali um console de 48 canais para mixar. E quando as grandes marcas, SSL, NIV, Trident e por aí vai, apresentaram os seus consoles com compressores por canal, é aí que essa brincadeira passou realmente a ser utilizada. Isso está diretamente ligado aos estilos de mixagem. E cabe nessa resposta, até como comentário complementar, os 3 estilos de mixagem que mais ocuparam as rádios, né? Durante as décadas de 80, boa parte da década de 90, foram justamente os estilos nova iorquino, os estilos californianos, e o estilo londrino. E a característica, obviamente, cada um tem uma característica, e a característica do nova iorquino era justamente essa. mais presença e mais força nos instrumentos, através da utilização do compressor como ferramenta ali nos subgrupos. Eu acho que isso é isso. Vamos ticar aqui. Vamos para a próxima pergunta. Outra ideia boa, não sei se encaixa. Não, essa aqui. Ah, sim. Outra ideia boa, não sei se encaixa em mix, mas a parte de ajustes de volume de canais, ou uma pré-mix. Como muitos chamam, seria legal. Bom, quando a gente fala de ajuste de volumes de canais, a gente está diretamente falando de uma coisa chamada estrutura de ganho. Ou, o termo em inglês para isso, gain stage, está certo? Estágio de ganho, se você preferir. Que é basicamente o quê? É basicamente você seguir uma estrutura desde o início do trabalho. Isso não é só para mixagem, isso é para gravação também. E também para música ao vivo. O termo que eu normalmente utilizo é PA0, né? PA0, camarada que faz PA nos shows e tal. Então, se você lembrar de um show, de uma apresentação, em que você tem a front of house, né? A house montada na frente do palco, aquele espaço onde tem o console de mixagem, às vezes tem ali o console de iluminação e tal, os racks de equipamento. E o camarada mixando ali o que o público escuta, né? Então, por isso a gente chama de front of house, porque ele está controlando a música que vem para frente ali, né? A música que todos vão ouvir. Quando for música, né? Porque pode ser palestra, pode ser simpósios, pode ser qualquer coisa, né? Mas o fato é, mesmo nesse sentido, quando a gente trabalha analogicamente, né? Com consoles ou qualquer coisa parecida, você tem que observar a estrutura de ganho desde a fonte do sinal. Qual é a fonte do sinal? Se a gente está falando, por exemplo, de música ao vivo ou de gravação, provavelmente a fonte de sinal vai ser ou um instrumento ou um microfone. Qual seria o primeiro estágio depois do microfone? Seria o pré-amplificador. O pré-amplificador é, normalmente, o primeiro estágio numa mesa de som. Então, você tem um console de gravação, o primeiro controle, o primeiro circuito numa mesa é do pré-amplificador. Até por isso tem esse nome, pré-amplificador, que acontece antes de tudo ali. A partir disso, você tem ali o sinal descendo por todo o channel strip da mesa, ali vai passar pelas dinâmicas, equalizações que tiver, pelos auxiliares, até chegar no fader. Então, muita gente, por exemplo, acha que o material, você controla, o volume de material, você controla pelo fader, quando você está captando o instrumento, seja para som ao vivo ou seja para gravações. E isso está completamente errado. Você deve começar sempre do pré-amplificador. Então, é no pré que você arranca o som do instrumento. Arranca o som no melhor sentido da expressão, em que você faz o timbre acontecer. E o fader, nada mais é do que um controle de volume para aquilo que você escuta nos seus monitores. E se for num show, nas colunas que ficam nas laterais do palco ali. Então, esse cuidado também existe na mixagem. Tá certo? O que eu costumo dizer é, se você pegar ali um console de mixagem, se você abrir, for no Google, digitar SSL, console, mixing, images, e colocar ali as imagens e tal, dá pelo menos 90% das fotos que vão aparecer dos grandes consoles de mixagem, vocês vão notar que a posição dos faders de mixagem estão sempre fechados. ao passo que, quando você está trabalhando num DAW, a posição dos faders é em 0 dB. Então, essa já é a grande diferença da estrutura de ganho. Então, você deve sempre começar do nada por alguma coisa. E não começar em 0 dB. Que no caso do áudio digital, você já está muito próximo do teto que você tem ali disponível como palavra binária. Se você está trabalhando em 16 bits, você tem um nível de volume. Se você está trabalhando em 24 bits, outro nível. Em 32 bits, outro nível. Então, tudo isso, na realidade, vai ser determinante para o seu volume final de mixagem. Mas o que eu quero dizer com isso é, e uma frase que eu sempre uso, boas práticas no analógico sempre serão boas práticas no digital. Fecha todo mundo ali no seu DAW e começa a trabalhar a partir desse ponto. Tá certo? A partir do nada para alguma coisa. Alguns mixadores tendem a identificar qual é o elemento principal do estilo no qual ele vai trabalhar. Se a gente estiver falando de música pop, por exemplo, normalmente isso vai recair sobre a voz. Se você vai mixar a Beyoncé, não tem como dizer que a voz dela não é o principal da música. A Claudia Leite, que seja, se a gente for nacionalizar alguma coisa. E, obviamente, é o elemento mais importante da música. Então, muita gente escolhe desenhar mixagem em torno disso. Outras pessoas, eu incluído nesse time, se a música contém elementos percussivos, eu sempre busco começar pelos elementos percussivos. Na minha forma de trabalhar e para o meu fluxo de trabalho, funciona melhor, porque eu consigo ali estabelecer já um equilíbrio, digamos assim, mais cedo no estágio da mixagem. Então, escolhendo os elementos pelos quais você quer dar início à mixagem, se serão elementos percussivos ou o elemento mais importante daquele estilo em questão, leve esse fader que você fechou completamente ali para menos 15, menos 12 dB e começa a partir disso. O mais importante é que você nunca ultrapasse 0 dB. porque, digamos que 0 dB seja dentro de um plano hierárquico de mixagem, que você deixe ali o master fader sempre em 0 dB e que nada ultrapasse essa linha de 0 dB. Tá certo? Então, esse é o conselho que eu dou para você ter aí uma estrutura de ganho mais... uma estrutura de ganho mais estruturada, por que não dizer? A arte de ser prolixo. Ok. Mais uma perguntinha aqui... Essa é muito boa. Como ter uma mixagem soando cheia em alto-falantes pequenos, como, por exemplo, smartphones, caixas de som multimídia e som de carro? Pois, quando ouço nos monitores de áudio, soa legal. Mas, quando ouço no celular, por exemplo, o drop, aqui, nitidamente, estamos falando sobre música eletrônica, perde o peso. quando comparado com as grandes tracks. Ok. Primeira coisa que a gente tem que colocar aqui, o nome desse camarada é Gustavo... Ah, desculpe. O nome do camarada anterior, Tiago, Tiago Veiga. Gustavo, acho que a grande sacada é... Você não pode esquecer que as grandes tracks já foram masterizadas. Então, quando você compara uma mix com uma master, você já sai perdendo no jogo. Tá certo? A master já fez todo o trabalho de maximização de volume, de limpeza de frequências desnecessárias, de aplicação de uma série de processadores que vão contribuir com a percepção de volume, com o volume aparente daquele material. Então, o mais correto seria você comparar com uma outra mixagem. O que, no caso de uma grande track, você não vai ter. Porque não se disponibilizam mixagens por aí. Então, essa comparação, ela meio que já perde a coerência, digamos assim. Mas, eu acho que, de certa forma, eu meio que já respondi. Eu acho que boa parte desse processamento também reside na masterização. Mas, de forma alguma, eu estou sugerindo que você deixe para a masterização o que você pode fazer na mixagem. E a gente ouve muito disso. Tem alguma coisa ali dando errado, escorregando na mixagem, o camarada diz, deixa que o masterizador arruma. Não arruma. Não exatamente. O masterizador, ele pode fazer muitas coisas interessantes na sua música, mas, o fato é que, aquilo, a mixagem, você tem todos os tracks separadinhos. Imagina que você tem uma música de 70 tracks. Em música eletrônica, é muito comum. Mais de 50 tracks, pelo menos. E ali na masterização, você vai ter um LR. Então, não dá exatamente para você aplicar o mesmo nível de processamento. Então, o conselho que eu dou é mixe como se não houvesse masterização. Como se o final da mix fosse ser ali o seu material para você entregar para quem você quer entregar. Está certo? Mas, a masterização, nesse sentido, ela é a etapa que vai garantir, digamos assim, uma certa uniformidade sonora, em vários sistemas de som. Então, você vai poder, claro que salva as proporções. O monitor de estúdio sempre vai ser melhor do que o som de um smartphone, mas eu entendo o que você quer dizer. Então, a masterização é a etapa responsável por fazer com que aquele material soe o melhor possível, salvo ali os exemplos que foram dados, em cada sistema que for reproduzido. Então, vai ser o som do carro, vai soar o melhor possível ali, se for no smartphone, vai ser o melhor possível ali. Então, muitas decisões da masterização são responsáveis por isso. Está certo? Mas, não pense na masterização como a etapa que vai salvar a sua música. Aliás, outra coisa muito importante dizer, o seu material final é tão bom quanto o material inicial. A masterização vai potencializar a sua mix. Se a sua mix tem problemas, os problemas vão se tornar mais visíveis. Se a sua mix está maravilhosa, a master vai ser mais maravilhosa ainda. Está certo? Então, acho que isso meio que resume. Espero ter ajudado. Aqui, alguém quer fazer uma pergunta? Anderson, você tem alguma? Ainda não? Está pensando, camarada, você tem alguma pergunta? Quer fazer alguma pergunta? Quer fazer? Passa o microfone para o lado, Anderson, por favor. Só dá uma ligadinha nele. Fechou. Pois não. Seu nome? Mayara. Mayara, prazer, Mayara. A minha pergunta, no caso, você está falando de mixagem na produção, o que seria a mixagem na produção? Tá, vamos lá. A mixagem na produção musical, imagine o seguinte, o conceito de composição e arranjo do material da música, então você tem ali os seus artistas todos para produzir um disco. Você tem ali o camarada que vem e vai tocar a bateria ou o camarada que vai fazer a percussão, o cara que vai tocar o baixo, o cara que vai tocar as teclas, as guitarras, os vocais, etc, etc. Então você tem tudo isso gravado com a melhor qualidade possível, partindo do equipamento que você possui, etc, os microfones que você utiliza, cabeamento, cabos de boa qualidade para chegar num bom resultado de gravação. A próxima etapa é misturar tudo isso. E é até curioso dizer, aqui a gente, no Brasil, a gente usa muitos dos termos da língua inglesa, a gente passa para cá, então a gente passa a dizer mixando, mixagem. Em Portugal, eles dizem misturar, porque é justamente isso, lá eles são mais conservadores na língua. Mas você vai pegar todos esses 20, 30 instrumentos que você gravou individualmente e dá o melhor tratamento possível para cada um deles, fazendo isso soar mais coeso, que isso chegue numa maior compatibilidade com o estilo de música e com o público que vai consumir aquele tipo de música. Então, se você grava um material mais próximo da música pop, você tem que mixar como se fosse música pop. Se você tentar mixar como se fosse jazz, não vai funcionar, porque a estética do jazz é outra. Se tentar aplicar o heavy metal ou a música eletrônica, também pode não funcionar. Então, é isso, é utilizar das ferramentas disponíveis para processamento musical, transformar tudo aquilo naquele produto que a gente escuta na rádio, naquele produto que você ouve, consome nos CDs, nas plataformas de streaming, Spotify e coisas nesse sentido. Então, é basicamente isso. É pegar todos os instrumentos que estão separadinhos e transformar tudo isso numa coisa só. Porque uma coisa, e isso é muito importante dizer, eu não sei se você já testemunhou, por exemplo, uma gravação. Mas você tem um camarada, digamos, tocando violão dentro de uma sala. Quando você está do lado dele, ouvindo ele tocar violão, você tem uma percepção daquela sonoridade do violão. Uma vez que esse violão seja captado por microfones, essa sonoridade muda completamente. E daí a ideia dos equalizadores. Equalizar, se a gente trouxer é a definição de dicionário, equalizar é igualar. Então, igualar o quê? A quê? É tentar fazer com que aquela ferramenta equalizador traga um pouco daquilo que se perdeu no processo de gravação. Porque você ouvindo aqui ao vivo é uma coisa. E ouvindo depois gravado é outra completamente diferente. Então, esse é um exemplo clássico, que você vai usar ali o equalizador para tentar buscar a sonoridade que você escutava na sala enquanto ele estava tocando em tempo real ao seu lado. Então, agora aí você coloca isso para todos os instrumentos dentro da produção. Está certo? Essa é a nossa mixagem. Essa é a etapa, uma etapa vital para que você consiga escutar, escutar bem todos os instrumentos ao mesmo tempo, cada um no seu lugar, para que a música seja realmente alguma coisa que a gente gosta de escutar. Porque tem música mal mixada e também tem muito por aí. E não é prazeroso, não. Não é gostoso, não. Não é, Cazé? Não é verdade. Não é não. Está respondido? Boa, boa. Na próxima aqui, o Anderson ainda está pensando na pergunta dele. Até amanhã ele pergunta, viu, Cazé? Até amanhã. O Anderson, só no bullying aqui com você hoje, camarada. Você está armado, pelo amor de Deus, não diga isso. Vamos lá, mais uma perguntinha aqui. Qual é a diferença de se produzir música com conhecimento, boa essa, com conhecimento teórico, eu vou dizer que todas são boas, com conhecimento teórico sobre música e sem esse conhecimento como notas, acordes, arranjos, etc. Bom, produzir música não necessariamente precisa ser mixar, né? Então, vamos lá. e como músico eu posso responder que a sua vida vai se tornar bem mais simples se você tiver um mínimo de entendimento sobre harmonia para que você possa arranjar a sua música de forma melhor. O que é o termo arranjar? Escolher os instrumentos mais adequados, escolher, trabalhar na métrica da música mais adequada, não só a partir de referências de métrica, mas você também ter uma ideia matemática de como você divide a música, o que é uma introdução, um verso, um coros, uma ponte, um middleweight e tal, e tal. Você não precisa ser instrumentista, isso é importante dizer. Tem muitos, muitos produtores musicais, muitos mixadores que não tocam instrumentos. Claro que a experiência acumulada faz com que esse camarada eventualmente saiba de alguma coisa, porque se você está ali todo dia fazendo aquilo, por menos que você saiba, alguma coisa você vai aprender e acumular daquelas experiências que você vem tendo. Eu mesmo trabalhei com alguns produtores consagrados, um particular que me vem à mente agora, é um camarada chamado Roy Cicala, que ele trabalhou com John Lennon, Elton John, Fleetwood Mac, Kiss, Frank Sinatra, Tom Jobim, Elis Regina, esses nomes. E ele não era exatamente um instrumentista, mas ele conseguia ler uma partitura, ele conseguia ler uma partitura ali e conseguia também contribuir com decisões musicais muitas vezes. Esse é o papel do produtor. Então, quando você se diz produtor da sua própria música, talvez os desafios não sejam tão grandes, mas quando você se propõe a produzir a música de alguém, aí é um pouco mais complicado, porque você está se colocando numa posição na qual aquele que te contratou espera que você contribua. E contribuir musicalmente muitas vezes é justamente o que ele espera. Então, essa coisa de talvez se a gente trocasse instrumento X por instrumento Y, a gente vai conseguir aí um efeito mais interessante nessa parte da música e tal e tal. Então, assim, faz diferença, faz diferença. assim como nós temos o nosso curso de mixagem aqui agora, existem cursos de harmonia, aqui mesmo na BAN nós temos cursos de harmonia, cursos de arranjo, coisas nesse sentido. Então, eu acho que compensa. Não estou tentando vender mais um dos nossos cursos aqui, embora seja muito bom. Mas, talvez exista mais informação sobre harmonia na internet, informações não tão equivocadas do que existem informações sobre mixagem. Então, não ignore o fato de que isso vai fazer com que você se engrandeça profissionalmente. Mesmo no caso de você estar trabalhando na sua música, você vai sim ter um resultado muito melhor se você entender um pouquinho mais dessa ideia de harmonia, principalmente, e arranjos. Isso foi essa esticada que você deu, Anderson, foi porque você tem uma pergunta ou porque você está com cãibra? É para perguntar. Pois não, Anderson. Microfone na mão. Soltou de orelhas. Dentro do que você acabou de falar, se você, o Will Geraldo, recebe um material para finalizar a mensagem, a masterização, se você não participou, suponha que seja uma banda, se você não participou da gravação, isso pode atrapalhar um pouco? como é que fica? Porque a gente sempre ouve falar assim, sei lá, a banda fulana gravou aqui no Brasil e vai mixar nos Estados Unidos. Tinha muito disco no passado. Sim, sim. Ah, aquela banda super famosa da Brasília Amarela. Mamor das Assassinas finalizaram o disco em Miami. Aí você está pensando, pô, mas por que tem que ir para tão longe, não tem ninguém aqui para fazer esse negócio? Então a pergunta é, não participar do processo de gravação de uma banda pode influenciar de alguma forma na mixagem? Tá, vamos lá. Pode influenciar, sim. Existe uma das etapas que estão, uma das etapas esquecidas, que está esquecida na produção musical é a etapa de pré-produção. Idealmente, no mundo perfeito, eu dividiria a produção musical em quatro etapas, sendo a pré-produção a primeira, a captação dos instrumentos a segunda, a mixagem sendo o terceiro processo e a masterização o quarto processo, quarto e último processo. Na pré-produção é quando você se envolve com os músicos para entender o que eles têm como visão, quando você conhece as músicas, quando você assiste os ensaios e passa a entender qual é a ideia e o que eles esperam daquele produto que eles estão desenvolvendo. Para que? Na etapa seguinte você coloque tudo aquilo em prática. Quando você pega o material na mixagem não tendo participado dessas duas etapas anteriores você está pegando para mixar. Então o que eu quero dizer com isso é em termos de arranjos não tem muito mais que você possa fazer nesse sentido. Então o material está pronto está ali as tracks já foram gravadas os músicos às vezes a banda nem existe mais às vezes a banda acabou no processo porque muitas bandas não resistem ao processo de produção musical. muitas coisas ficam muito a flor da pele ali. Então brigas e coisas nesse sentido. Mas ali o material vai sair o produtor investiu dinheiro o empresário investiu dinheiro e quer lançar esse material independente da banda existir ou não. Ele chama outras pessoas para tocar ali e monta a banda de novo. Isso acontece bastante também. Mas isso não significa que você não possa contribuir de forma criativa com a mixagem. Ninguém melhor do que o mixador para entender se um refrão está muito congestionado ou não. Congestionado no sentido de poxa, esse instrumento aqui está no caminho da voz. Se eu se é um refrão e se a voz é o foco principal dessa parte da música eu poderia tirar esse elemento eu poderia suprimi-lo na mixagem para que a voz aparecesse mais e para que a voz ganhasse o espaço que ela merece nessa parte da música. então essas coisas podem sempre ser sugeridas para o produtor. Agora existem os produtores que aceitam sugestões e existem os produtores que dizem você não está sendo pago para isso eu já citei isso também você está sendo pago só para mixar aí você engole e continua mixando não é exatamente agradável gera um climão ali mas você continua trabalhando porque de fato você foi pago só para mixar mas quando o produtor ele te dá a oportunidade de contribuir nesse sentido isso só pode ser positivo porque como eu disse o mixador talvez seja o profissional mais habilitado para dizer que aquele arranjo está funcionando porque é quando você está trabalhando todas as dimensões da música e se alguma coisa fica no caminho se um elemento atrapalha o outro elemento etc e não importa o quanto você torça e contorça o equalizador e ainda não resolve é quando você começa a pensar em outras decisões então assim ajuda é possível tem uma série de coisas que não será possível mexer porque já está tudo gravado e aí só complementando considerando que você disse sobre muitos músicos levarem a música daqui para outro lugar e tal isso acontece desde sempre quem gravava na Inglaterra queria levar a música Fleetwood Mac é um exemplo disso eles são bom metade da banda britânica outra metade americana mas eles gostavam muito da sonoridade da Califórnia então eles levavam os tapes gravavam na Inglaterra levavam os tapes para os Estados Unidos para mixar lá por exemplo e como aconteceu dessa história de Mamonas eu nem sabia mas Mamonas ter ido para Miami é isso? é eu sei que foi para fora mas acho que é isso foi nos Estados Unidos você sabe às vezes é mais uma questão de associar lazer e aplicar um outro nível de magia para a sua música o que eu quero dizer com magia poxa não é mágico você morar no interior de São Paulo ou no interior do Brasil qualquer lugar que seja gravar o material e poder levar para fazer a mixagem no Abbey Road o estúdio em que os Beatles gravaram que o Pink Floyd gravou e tal isso é mágico independentemente de ficar bom ou ruim o material porque chegando lá pode ser muitas vezes que você trabalhe com um estagiário às vezes você vai para lá e acha que vai trabalhar com o Sir George Martin ou o filho dele e não é bem assim pode até ser mas custa muito mais caro e daí mas tem a mágica disso vai poder colocar na capa do seu disco gravado mixado nos estúdios Abbey Road Londres whatever entendeu tudo isso acaba contando de alguma forma então eu acho que tem um pouco tem mais desse fator magia do que propriamente outra coisa eu adoraria ter os discos o meu material como músico mixados pelo Andy Wallace eu adoraria as músicas que eu produzo eu adoraria não mixar porque a gente fica ali com o ouvido inclusive essa é uma das perguntas aqui a gente fica ali com o ouvido de certa forma comprometido quando você está trancado no mesmo projeto há muito tempo então seria muito bom poder pegar o material entregar para o Andy Wallace para ele mixar depois entregar para o Bob Katz para ele masterizar por exemplo então seria maravilhoso um dia eu terei dinheiro para isso eu poderei como mixador contratar outro mixador isso vai ser interessante respondido Mr. Anderson perfeito é nóis próxima gostaria de saber qual a função dos compressores multibanda e quando devemos usá-los ok bom compressores multibanda se a gente pensar eu vou abrir um aqui na tela para que não haja vou pegar um aqui um favorito que é o Mr. Dynamics ozono esse cara aqui então o que é um compressor multibanda nada mais é do que um compressor que trabalha faixas de frequência separadamente tá certo com isso vamos lá se a gente pensar num compressor single band que é como nós costumamos chamar que é um compressor de uma única banda deixa eu abrir um aqui esse cara por exemplo tá esse é um compressor single band porque ele tem esse nome porque ele vai atuar na amplitude como um todo né então você vai pegar ali de 20 hertz a 20 mil hertz né que é o range de audição humana e qualquer decisão nesse compressor vai afetar o sinal em todo esse range de frequência ok mas aí pensa no seguinte você está relativamente feliz com o resultado daquele instrumento ou daquela mix mas por um detalhezinho numa faixa de frequência você pensa poxa só isso aqui está me incomodando e pode ser que seja só o vocal um pouco mais alto do que deveria eu estou falando de uma mix inteira tá certo ali tem no meio da música toda tem ali o vocal que está um pouco mais alto do que deveria estar às vezes o baixo está um pouco prominente proeminente demais talvez o kick esteja um pouco enterrado na mix e você queira trazer aquele cara um pouco mais para fora nesse sentido o compressor multibanda é a ferramenta que você utilizaria porque se você está ali feliz com 90% da mix e uma única faixa de frequência te incomoda é naquela faixa de frequência que você vai trabalhar pense se fosse uma questão do vocal por exemplo tipicamente os vocais aparecem mais nessa região entre 2 kHz e 8 kHz então você está feliz com o que está acontecendo nessa primeira faixa de frequência feliz com o que está acontecendo na segunda faixa de frequência e nessa última faixa de frequência mas nessa aqui você pode optar por comprimir só aquela parte só aquele pedaço de frequências da música então você não vai mexer em todo o espectro você vai mexer ali entre 2000 e 8000 Hz tá certo entre 2 kHz e 8 kHz porque em essência quando a gente fala de um compressor multibanda e no caso desse ele tem 4 bandas tem os de 5 bandas tem os de 3 bandas e tal você tem 4 compressores tá certo dentro de uma única ferramenta mas você não precisa usá-las você pode desligá-las simplesmente e ligar somente aquela da faixa de frequência que você quer trabalhar pode ser sim utilizado nos instrumentos dentro da mix mas é largamente utilizada na masterização mais até do que na mixagem justamente pelas razões já explicadas tá certo às vezes a mix está muito boa só por um detalhezinho ali e você não vai querer sacrificar a música toda colocando um compressor single band aplicado ali de 20 a 20 mil então você vai trabalhar só naquele pedacinho da música que te incomoda então os compressores multibanda normalmente são aplicados por aí temos alguma coisa aí casé boa boa então vamos lá enquanto isso se vocês tiverem mais perguntas sintam-se à vontade por favor aqui não é exatamente uma pergunta um camarada aqui dizendo que tem gente que não sabe como funciona o compressor e quer aprender a masterizar tem gente que não sabe fazer muitas coisas dentro dos mais variados assuntos e quer fazer aquilo então é é isso a gente vai ver sempre pois não o Bami mandou o WhatsApp das perguntas vamos lá vamos lá agora perguntas no WhatsApp processos de efeito em send e no canal essa pergunta é do Leon processos de efeito em send no canal apesar da diferença pelo controle de volume do canal send é equivocado utilizar processos de efeitos delay chorus no canal do próprio som ou seria melhor para send ok vamos lá então essa pergunta é muito boa sim por que qual é o problema de você utilizar qualquer tipo de processamento ou efeito porque processador é uma coisa efeito é outra coisa mas você utilizar qualquer um desses caras dentro do próprio canal do instrumento pense voz voz está ali você pega e insere um reverberador dentro da voz primeiro ponto é que ali dentro desse reverberador você vai ter que já controlar dentro da própria ferramenta seja ela plug-in ou seja ela hardware tá certo é muito importante dizer isso para tudo que a gente faz dentro do processo de criação mixagem masterização e tudo que a gente passa tudo que a gente ensina sobre esses processos se aplicam tanto para in the box tá certo então tudo que você faz ali dentro do computador plug-ins quanto em analógico porque os processos são exatamente os mesmos o analógico só tem a magia de você ter botãozinho para pegar e não tem isso aqui mouse é meio irritante às vezes mas enfim então se você insere ali um reverberador diretamente no canal da voz dentro do próprio reverberador você já vai ter que fazer um mix que vai ser uma espécie de submix dentro da ferramenta em que você vai ter que controlar o nível do sinal molhado e o sinal seco e os termos são justamente esses tá certo dry e wet nada impede que você faça isso o fato é que dependendo da ferramenta em questão e reverberadores de convolução são clássicos nesse sentido por serem extremamente pesados você perdeu uma grande chance de ter esse reverberador dentro de um grupo tá certo ali no sand como você colocou e que outros instrumentos dentro da mesma mix possam fazer utilização do mesmo reverberador porque você tem esse cara inserido ali no canal pelo nível dessa mandada pelo nível de abertura ali do sand você pode mandar para ele não só o vocal mas você pode mandar uma linha de piano você pode mandar um violão um violão nylon sintetizadores etc etc e fazer com que sua mix soe mais limpa ao final de todo o processo tá certo isso sim vale para qualquer efeito processamento eu sou eu costumo dizer que eu tive a oportunidade de trabalhar em analógica então eu peguei ali comecei a essa é uma buzina tá certo não é uma senoide isso que vocês acabaram de ouvir tá certo não é um efeito sonoro do curso é da rua mesmo eu tive a oportunidade de trabalhar no analógico ali na década de 90 antes da transição para o digital então essa preocupação era muito grande porque nós não tínhamos vários reverberadores para mixar normalmente nós tínhamos uma máquina e normalmente era da Lexicon de reverberação para uma mix inteira então você tinha uma mesa de 48 canais para mixar e um único reverberador tá certo então e não dá para dizer exatamente que as mixagens daquela época eram ruins né é bem bem o oposto disso então eu acho que menos é mais então tem sim esse fator do processamento que você pode utilizar o mesmo efeito para vários instrumentos dentro da mix mas tem também a possibilidade e isso eu acho muito importante na sua organização eu gosto de olhar para a tela do computador e ver toda a minha mix estampada ali dentro ao invés de entrar dentro do plugin que está inserido dentro da voz e mexer novamente naqueles controlezinhos ali dentro ali dentro o dry e o wet da brincadeira tá certo então lembra não sei se você está vendo o workshop desde o início mas aí boas práticas no analógico sempre serão boas práticas no digital eu repito essa frase então serve das duas formas dependendo do seu fluxo veja o que é melhor mas pense no processamento sobretudo o Caio Jorgensen Caio você é parente do do tiozinho Jorgensen do Ministry essa foi uma piada de ocasião eu não poderia perder vamos lá em qual momento usar o monitor em qual momento usar o fone de ouvido na produção em si ok vamos lá eu diria que usar os monitores sempre e usar os fones de ouvido apenas para conferência e checagem vamos lá qual é o problema de usar os monitores não são os monitores o problema é a sala em que você vai estar mixando nós não podemos ignorar as leis da física tá certo e no momento em que você libera ondas sonoras dentro de um espaço físico fechado no momento em que você encapsula ali frequências você está gerando fenômenos acústicos tá certo e esses fenômenos acústicos conjugados com os seus monitores podem fazer com que a sua mixagem seja mentirosa dentro daquela sala não sei se você já testemunhou isso mas você termina uma mix ouve no seu espaço no espaço em que você está trabalhando e depois pega essa mix e vai ouvir no carro e no carro soa completamente diferente qual é a explicação disso? são os fenômenos acústicos que existem dentro do espaço em que você mixou e nesse sentido os fones de ouvido são importantes para que você faça essa checagem o ideal é que você trate a sua sala que você tenha uma sala tratada para mixar não necessariamente investir aí centenas de milhares de reais você pode fazer um tratamento mais inteligente digamos assim alguma coisa que já vai fazer com que você possa acreditar mais na sua mixagem e se você acredita mais na sua mixagem você vai se sentir mais seguro para mixar porque não tem nada pior tem muitas coisas na realidade são piores mas enfim é muito ruim você mixar no seu espaço no seu home studio no seu quarto na sua sala e ouvir no carro ouvir na casa da avó na tia na namorada enfim então é depois de todo esse exercício de ouvir em tantos lugares o que você vai fazer qual é exatamente a conclusão a que você chega é difícil chegar a qualquer uma porque fica tudo muito confuso você vai acreditar em quem em qual vai tirar uma média é muito difícil então o ideal é que você entenda o espaço no qual você trabalha mexa na acústica daquele lugar coloque o tratamento ali controle de frequências reflexão difusão como esse cara que está aqui atrás de mim e tal para que você acredite nos monitores tá certo e depois o fone de ouvido só para a checagem uma outra coisa é que os fones de ouvido tiram a espacialidade o senso de espacialidade da música então a música que deve ser tridimensional que deve ter altura largura e profundidade num fone fica muito mais difícil de medir essas dimensões tá certo então esse foi o Caio Jorgensen Giovanni Scavassini esse nome é o Montigo Aspira ah o Montigo Aspira tá certo é piada interna tá pessoal piada interna Giovanni Scavassini como deixar a track soando bem em mono e estéreo ok pode parecer piada mas quando o estereofônico foi lançado lá no final da década de 60 pouco antes 69 68 enfim se não me falha a memória quando o estereofônico chegou nos estúdios os técnicos de mixagem tiveram muito problema para transformar mix que era mono em estéreo porque eu digo parece piada porque se pensar hoje sobre isso é uma caixa agora são duas né ou eram duas caixas em mono e agora atenção respeito a esse momento muito obrigado uma alma caridosa me trouxe cheers não é nada ilícito é só água é então onde eu estava mesmo perdi mono sim estéreofônico então naquele momento você tinha um único monitor e aí passaram a mixar em dois monitores mas foi sim problemático para eles o que eles continuaram a fazer foi continuar mixando em mono porque eles perceberam que tudo aquilo que pintava no mono tudo aquilo que em mono soa legal vai soar melhor ainda em estéreo o contrário não você pode fazer uma baita de uma mix em estéreo e em mono ela pode ficar uma porcaria tá certo porque dependendo da utilização de efeitos que você faça dependendo das decisões de de imagem estéreo da divisão estéreo que você faça muitas coisas podem simplesmente desaparecer em mono ou perder muita intensidade tá certo então como fazer vamos repetir a pergunta como fazer uma track que soa bem em mono soar bem em estéreo mixando em mono primeiro talvez seja a pergunta tá certo seja a resposta ou se não mixar em mono checando em mono sempre que possível porque os suspeitos são sempre os mesmos os criminosos dentro da mixagem que tornam a mixagem estéreo mais complicada em mono são os efeitos de modulação e aí você pode colocar rotary chorus flanger phaser emuladores de leslie coisas nesse sentido os efeitos temporais os reverberadores principalmente os delays então sempre que você aplicar um efeito desse na mixagem já deu uma já deu uma checada em mono se aquele instrumento que você aplicou o tal efeito ainda estiver pintando estiver legal em mono então você está no caminho certo tá bom mas isso aconteceu lá no final da década de 60 início de 70 que eu estou dizendo mas eu tenho amigos que mixam em mono pelo menos 70% da mix e depois liberam para o estéreo é bem interessante porque no momento que você abre o estéreo você recebe um presente ali né porque a música abre fica uma coisa maravilhosa mas é isso tudo aquilo que pinta em mono tudo aquilo que aparece no mono em estéreo vai soar maravilhosamente bem tem um outro fator para isso só complementando que especialmente instrumentos que são captados com mais de um microfone podem ter ali de novo as leis da física tá certo uma defasagem de fase fase é um fenômeno quando você tem uma fonte sonora sendo captada ali por vários microfones a partir de dois microfones esse problema já pode ocorrer tá certo porque isso é um problema porque esse problema se revela quando a mixagem está sendo ouvida em mono então você fez uma baita de uma captação usando vários microfones do mesmo instrumento em estéreo está tudo lindo e maravilhoso você manda essa mixagem de repente sei lá para uma novela num canal de televisão aberto que ainda transmite o áudio em mono aquele super instrumento que você captou em estéreo não vai pintar na trilha sonora da novela simples assim tá certo por causa desse cancelamento de fase por causa dessa defasagem da onda sonora tá bom então checar em mono para sempre garantir que em estéreo a sua mix vai estar ali completa próximo vocês aqui tem mais alguma pergunta Anderson o Anderson sempre tem perguntas eu gosto de gato chato nada imagina eu já ouvi dizer amamos você você pode perguntar o cara falou pra ver se o verde está cedo não vai dar pra saber viu nós adoramos esse cara é o seguinte eu já ouvi dizer algumas pessoas falam assim ah eu não eu não finalizo uma música assim sei lá o cara que que faz a composição o cara que está de alguma forma envolvido com o processo de finalizar ele diz ah eu não finalizo eu abandono o projeto senão nunca mais vou terminar aquela música porque cada dia que eu ouço eu mudo um pouquinho mudo um pouquinho na mixagem com todos os parâmetros que tem os conceitos que tem que seguir sempre vai ter um final ou em algum momento você fala assim não acho acho que agora está bom e beleza eu abandonei aqui como é que é isso? tá vamos lá vamos fazer uma analogia de nesse sentido pra pra dar mais sentido pra essa resposta você sai da sua casa todos os dias pra vir até o seu trabalho e você sai sabendo exatamente o caminho que você faz então você sai da sua casa pega a rua X depois dobra na rua Y pega o trem a linha 334 desce naquele ponto anda mais 200 metros e chega até o lugar que você trabalha digamos que num dia num dado momento o tal ônibus pare de funcionar porque o ônibus quebrou porque houve sei lá uma a demolição de um edifício naquele trajeto e esse trajeto mude e o ônibus tenha que desviar e tenha que ir pra um outro ponto e tal 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 o que eu quero dizer com isso é sempre que você sai de A pra ir pra B você sabe o caminho que você faz eventualmente eventualmente falei agora quase igual gaúcho eventualmente quando esse caminho muda por razão por razões desconhecidas você ainda sabe que você está indo pra B e você eventualmente vai chegar nesse lugar tá certo a mixagem não é diferente disso ou pelo menos não deveria ser diferente disso porque eu eu sim eu digo que a pessoa que diz que a mix não tem fim então ela não sabe pra onde ela estava indo desde o início do processo se ela sabe no momento em que ela iniciou o processo qual era a referência onde estava o norte dela ela sabe vai saber sim ela vai conseguir reconhecer o momento em que ela estiver se aproximando desse local ou nesse caso desse resultado certo porque no curso da mixagem você vai querer fazer experiência com uma nova ferramenta de repente um pacote de plugins que você baixou um hardware novo que você comprou ou emprestou e tal e tudo bem tudo isso é maravilhoso o experimento faz parte da mixagem mas você vai voltar pro caminho e vai entregar aquele material então de uma forma muito resumida talvez buscar referências você vai trabalhar no estilo de música que até o Ban perguntou no início da brincadeira hoje que é como faz quando você vai trabalhar no estilo que você nunca trabalhou sim vai ser um pouco mais difícil mas você pode se preparar pra isso primeira vez que eu mixei música sertaneja na minha vida eu fiquei quatro dias escutando CDs de música sertaneja da minha mãe entendeu e não é exatamente que eu gosto de música sertaneja né pelo menos não aquelas mas preparando entendendo o que é o estilo pra poder aplicar aquilo no trabalho que eu tinha sido contratado pra fazer então sim você busca referência entende qual é o norte entende onde está o norte e eventualmente você vai conseguir reconhecer se você está chegando ou não respondido sim você concorda com essa história de que tem pessoas que não terminam projetos elas abandonam não na mixagem um pouco antes não totalmente eu também sou um exemplo disso eu tenho muita coisa interminada mas é por pura falta de paciência não é por ah deu não é é justamente por saber onde está o norte ver que o norte está muito longe às vezes que preguiça deixa aqui quietinho depois eu eu pego isso nessa continuando a analogia do ônibus eu teria que pegar uns 325 ônibus pra chegar naquele lugar entendeu então eventualmente eu busco sim as pessoas abandonam pode ser por vários por várias razões pode ser porque aquela ideia ainda não amadureceu e no meu caso normalmente é isso às vezes eu começo a compor um novo material alguma coisa nesse sentido e no decorrer do processo ainda não é o momento eu ainda não estou preparado para isso então aí eu espero a ideia amadurecer um pouquinho mais e e volto a mas eu não jogo nada fora tá certo e quando eu digo abandono não é um abandono para sempre é um abandono de um tempinho às vezes dois anos três anos mas está tudo engavetado bonitinho com carinho porque eventualmente eu volto para aquilo mais perguntas mais perguntas vamos lá Renan Renan Marquete na Mix devemos sempre buscar plugins alternativos como a família FabFilter ou os nativos dos DAW dão conta do recado tá vamos lá Renan o que eu penso é o seguinte dependendo da DAW com o qual você trabalhar você vai ter plugins nativos maravilhosos ponto o que sim vai permitir que você possa trabalhar puramente dentro do DAW com os nativos e você consegue fazer uma super mix mas tem DAW que não são tão legais nos nativos então para não ficar inimigo de nenhum DAW não vou dizer quais mas que fique aí a ideia então eu acho que mais do que isso é importante dizer mesmo que você esteja feliz com a qualidade dos plugins nativos da sua DAW eventualmente você vai sentir necessidade de experimentar novas sonoridades tá certo isso é muito natural não é à toa que se você entrar nos grandes estúdios aí vamos destacar aqui por exemplo o estúdio aqui em São Paulo muito conhecido que é o estúdio Mosh então eles tem lá um console NIV um console SSL que tem lá compressores por canal equalizadores por canal em teoria você não precisaria de mais compressores e equalizadores tá certo você tem tudo nos consoles com a qualidade SSL ou NIV mas quando você olha para o lado no estúdio o que você vê são racks e mais racks e mais racks de equipamentos empilhados ali de mais equalizadores de outras marcas de mais compressores de outras marcas e uma infinidade de outros processadores de efeitos para que sejam usados na mixagem então eu acho que mais do que poder ou não poder é uma questão de buscar novas sonoridades em algum momento você vai querer uma sonoridade diferente normalmente a gente tende a ter uma o equalizador favorito para o contrabaixo o equalizador favorito para a guitarra o favorito para a voz dificilmente a gente usa o mesmo para tudo quando você entende a sonoridade de cada um e as nuances de timbre de cada um você faz a sua família ali e as vezes nos nativos pode ser que você não tenha o suficiente para isso então mais do que não ser suficiente que muitas vezes são suficientes para mixar assim é uma questão de você buscar simplesmente novas sonoridades e alternativos a FabFilter é um grande exemplo adoro as ferramentas da FabFilter assim como gosto de muita coisa da Waves muitas coisas da PSP são interessantes muitas coisas da Brainworks são legais Universal Audio eu sempre destaco e coloco no patamar um pouco mais alto do que os demais mas a proposta da Universal Audio é diferente eles tem a ideia do processamento de núcleo analógico no próprio hardware que eles produzem então a qualidade obviamente é superior mas ao mesmo tempo eu não estou encorajando você a baixar todos os pacotes de plugins do mundo porque isso não é realístico isso é para ser bem sincero quando você está mixando e entra naquele pacote da Waves dá uma certa preguiça é muita coisa mas tudo bem se você conhecer tudo que está ali então se você tem pacotes alternativos tire um tempo invista um tempo em conhecer todos os equalizadores que você tem todos os compressores que você tem tomando notas tente sempre repetir sempre repetir os mesmos parâmetros então você tem uma linha de vocal aplica lá cinco equalizadores diferentes com os mesmos parâmetros ou o mais aproximado possível tá certo porque nem sempre os equalizadores tem os mesmos parâmetros e partindo disso você vai ouve aquela voz a partir do primeiro Q no segundo depois no terceiro e assim por diante para você sacar as diferenças e as diferenças são muitas não é à toa que a gente tem essa infinidade de possibilidades tá certo Renan espero ter respondido vamos aqui para mais uma do Clayton por exemplo quando você cria quando você cria o MIDI vai passar para áudio você já cria o MIDI com tudo tipo Q reverb ok a pergunta aqui é a seguinte no processo de produção musical no processo de arranjos etc é bem natural que você trabalhe ali com instrumentos virtuais os famosos VSTs e tal então você pode ter ali linhas de piano nos sintetizadores ou qualquer coisa que seja Hammonds qualquer como Rhodes enfim qualquer instrumento e você deu ali o processamento para esse MIDI para esse instrumento virtual assim como você daria para o áudio então você colocou ali um delay um chorus um reverberador qualquer coisa e aí você decide transformar essa informação MIDI em áudio porque você faria isso porque é muito mais fácil mixar em áudio do que mixar em MIDI tá certo MIDI tem uma série de outras complicações então no meu estágio de produção musical quando eu tenho vários canais em MIDI em algum momento eu vou transformar todos esses caras em áudio para continuar a partir dali mixando todo mundo em áudio tá certo fica bem mais simples de mixar diminuir processamento diminuir processamento já é uma vantagem em si além dessa tem outras mas respondendo diretamente a sua pergunta não eu só exporto o instrumento tá certo eu penso que a partir do momento que eu exportar com compressão reverberação ou qualquer coisa que eu tenha pendurado ali como plugins eu vou ter um certo problema caso eu queira voltar atrás em alguma decisão de mixagem então eu gosto de manter os plugins separados do VST então faço só o MIDI e depois eu penduro quando eu digo penduro é inserir quando a gente está inserindo ali os caras ali os plugins no DAW mas aí eu trago aqueles plugins para o canal recém criado de áudio para mixar a partir dali com eles e caso eu mude de ideia em alguma coisa eu ainda tenho ali o processamento online para poder mexer o que é o processamento online processamento que não altera o áudio é o processamento que está pendurado ali nos inserts nas inserções do seu DAW pausa para um gole de água da DJ Ban e desse lado Pioneer DJ o Ricardo pergunta sabemos que alguns efeitos acabam aumentando o cancelamento de fase particularmente eu gosto de trabalhar o processamento LR e uso plugins de efeitos antes do processamento LR para não afetar o cancelamento de fase usando efeitos canal send o cancelamento de fase não fica evidenciado não fica evidenciado comparado a usar defeitos no canal do elemento em questão na realidade Ricardo você só está mudando o caminho mas pode ficar tão evidente quanto o que acontece é o seguinte e se a gente pensar aí num clássico delay o que é o delay você tem um instrumento tá certo e aí quando você aplica um delay é o mesmo que criar uma onda semelhante a ele você duplicou aquela onda e quando você mexe no tempo do delay você mexe nessa relação de tempo entre eles tá certo então é uma onda uma réplica da onda com uma defasagem de tempo então isso pode sim pode ou não tá certo então por isso que é importante sempre checar em mono que foi a resposta da pergunta que rolou há pouco tempo aí que é pra saber se você vai ter problemas ou não tá certo mas se você vai fazer isso com um cara espetado ali pendurado diretamente nas inserções ou com esse efeito colocado num canal auxiliar num send tá como você colocou aqui o problema continua sendo o mesmo tá o problema continua existindo digamos assim então a atenção e a checagem na monitoração em mono deve continuar existindo tá certo acho que é isso acho que eu respondi espero ter respondido se não se pergunta aí o complemento da outra coisa temos aqui o Marnel Salles conhece o Marnel o 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 quando a gente fala bateria a gente tá falando de uma gama de vários instrumentos quando a gente fala o kick da bateria a gente tá falando mono tá certo então assim a bateria como instrumento completo é um instrumento estéreo tá porque aí você vai ter se você tem kick no centro snare no centro se você tem uma distribuição de tons entre os seus monitores né aquela virada de tom que é tu 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 né então vai mudando de um canal pro outro você sente aquela aquela dança na imagem estéreo e você sente o hi-hat batendo de um outro lado então aí já está caracterizado a bateria como um instrumento estéreo o baixo faz sentido sim ser mono pra ocupar menos espaço na mix muita energia de grave aberto em estéreo pode atrapalhar o espaço pode tirar espaço de vários elementos dentro da mixagem tá certo então o que eu digo pra você é encare o que for estéreo como estéreo encare o que for mono como mono espero ter respondido também temos mais perguntas aqui nos papéis o que não falta não falta são perguntas a casa sabe o que a gente deveria ter feito aquela caixa de cartas pra jogar pra cima pra ler aqui e tal aquela coisa bem xuxa assim vamos lá rola mixar no fone de ouvido caso não por que caso sim qual recomenda bom pedro simão lima pedro de uberaba pedro que eu acho que até falei um pouco já sobre isso mas o que acontece é o seguinte quando você mixa num fone você perde principalmente a espacialidade da música tá certo então a música é tridimensional ela tem largura altura e profundidade e num fone de ouvido fica difícil de tomar essas decisões quais são as melhores decisões pra isso então eu diria que use um fone de ouvido pra checagem tá ok e não pra mixar até mesmo porque existe um limite de horas que você pode mixar nos monitores esse limite já é pequeno num fone de ouvido esse limite vai ser menor ainda ou seja você vai estar cansando muito mais os seus ouvidos mas qual fone eu recomendaria qualquer fone de ouvido que tenha resposta de frequência flat tá certo o que é flat uma resposta de frequência linear nenhuma resposta de frequência vai ser 100% linear mas o mais linear possível porque se você tem um fone de ouvido que tem a gente vê vários super bass avalanche master mega bass então você vai pegar monster bass monster mid frequencies ou qualquer coisa nesse sentido concorda que ele vai estar desenhando o resultado da sua música então se é um fone de ouvido que contém maior força ou menor força em determinadas frequências você não vai poder acreditar nessa mixagem então a ideia do fone de ouvido é assim como os monitores tá certo não é só o fone de ouvido a ideia é que ele seja linear tá bom porque aí ele não vai influenciar as suas decisões de mixagem qual cara eu não saberia dizer tem muitas marcas e todas as marcas tem excelentes fones mas você pode sure áudiotécnica m-áudio sennheiser enfim e uma infinidade de outros aí tá certo então fique atento só a resposta de frequência que você consegue saber antes de comprar o fone no site do fabricante esse foi o simão a marina pergunta os monitores de referência devem ser flats ou posso optar por um que tenha bastante grave marina florença de florianópolis se você está nos assistindo ainda a resposta é a mesma do pedro tá certo os monitores devem ser flat para que você mixe sem a influência deles na sua música tá se você tem se você gosta de ouvir música com bastante grave é uma outra história tá bom então se você tem lá umas caixas de som os monitores para consumo de música isso é uma coisa eu também gosto eu tenho uma a minha equalização preferida para ouvir música mas quando você está trabalhando na mixagem isso não pode acontecer quando você está trabalhando você tem que acreditar naquilo que você escuta e aí a influência dos monitores o ideal é que não exista que eles sejam ali flats, lineares e tal e que você possa mixar sem a interferência ou influência deles o Marco Souza de São Paulo nos pergunta adianta pagar uma fortuna num par de monitores sem ter uma parede adequada ou um local adequado isso é muito importante eu costumo dizer o seguinte isso também já foi dito aqui de certa forma o tratamento acústico dentro da sala é determinante para aquilo que você escuta se você tem uma sala problemática eu vou dizer vou dar um exemplo a sala quadrada que tem todas as dimensões iguais ou muito parecidas se tiver ali uma sala que tem 2,20 de largura por 2,20 de comprimento por 2,20 de largura comprimento e altura você está criando uma frequência a mesma frequência ressonante nas três dimensões da sala fica impossível de trabalhar numa sala assim mas digamos que essa seja por coincidência exatamente as dimensões da sua sala há formas de você corrigir isso com tratamentos específicos tá certo então uma resposta muito simples realmente não adianta você investir uma fortuna num par de monitores sei lá 10 mil dólares num par de monitores super fancy entendeu se você não consegue acreditar na sua própria sala então talvez dividir esse orçamento talvez aí você colocar um budget menor para os monitores para que você possa trabalhar a acústica da sua sala tá certo você trabalha aí é um tratamento adequado um pouco de difusão talvez um pouco de reflexão em umas frequências que desaparecem ou se cancelam e daí sim você colocar o monitor eu me preocuparia muito mais com a sala do que com os próprios monitores tá certo tendo dito isso então esse foi o Marcos Souza o Lúcio Augusto de Guarulhos nos pergunta para que ter uma interface de áudio se não tenho par de monitores e uso o fone então para que ter uma interface de áudio bom digamos que as interfaces de áudio elas sejam equipamentos que são desenhados desenvolvidos para uma única função que é te dar algo para ouvir tá certo então daqui é que sai o sinal de áudio que vai para os seus monitores ou vem para o seu fone de ouvido quando eu digo isso eu digo que esse cara foi desenhado especificamente para essa função o que pode significar muitas vezes que ele o papel dele vai ser muito diferente do que você espetar o seu fone de ouvido diretamente no computador tá certo então o que eu quero dizer com isso é qualidade qualidade tá certo trocando em miúdos é a qualidade a qualidade que uma interface de áudio pode trazer para o seu fone de ouvido para aquilo que você está escutando muitas vezes pode ser superior eu não digo em 100% dos casos porque a interface de áudio pode ser muito ruim ou o seu computador pode ser muito bom tá certo pode ser as duas coisas a sua placa on board aqui pode ser melhor do que uma interface meia boca tá mas o que eu digo é que muitas vezes esse cara pode ser sim melhor do que esse e daí você espetar o seu fone de ouvido aqui você vai ter uma melhor exibição daquilo que você escuta espero ter respondido Lúcio Augusto o Luiz Carlos do Pará somos interestaduais Cazé esse é do Pará aliás Luiz Carlos qual recomendação você me dá pois não tenho grandes recursos financeiros para comprar tudo que gostaria ou seja uma vez que tem um computador quais os 3 4 ou 5 passos para eu começar a fazer um trabalho legal Luiz se você está acompanhando a gente desde o início da conversa de hoje é isso aí você já tem um computador que é massa cara mais uma graninha um par de monitores uma interface que seja honesta e se você puder algum trabalho de tratamento acústico dentro da sua sala tá certo não não é um super orçamento não é um orçamento milionário você consegue aí com esses itens já ter ali um setup super legal para começar a trabalhar e trabalhar bem tá é sempre importante eu sempre conto essa história porque eu já testemunhei isso não uma nem duas vezes várias vezes de materiais que foram muito bem produzidos em laptops com monitores e fones de ouvido comparados a alguns trabalhos que saíram de grandes estúdios aqui de São Paulo tá certo então não é a quantidade de equipamentos que você tem é a capacidade daquilo que você escuta e a boa notícia é que o que você escuta pode melhorar porque é tudo um trabalho de percepção e treinamento auditivo tá certo então se hoje você não acredita muito no que você ouve é só um trabalho de treinamento auditivo para você passar a entender melhor e ter uma melhor percepção tá certo então investimento aí quatro itens está computador monitor fone de ouvido para checagem uma interface e algumas peças de tratamento acústico e aí o seu trabalho vai ser muito legal a Sandra de Ponta Grossa e Mato Grosso vamos lá qual a diferença em mixar numa mesa de áudio se está com soles pip ela usou uma palavra aqui e usar DAWs então qual a diferença de mixar em console de mixagem e usar DAWs o resultado final vai fazer diferença então tá essa essa é uma discussão antiga tá Sandra por quê porque para responder rapidamente sim tem diferença agora o quanto as pessoas conseguem ouvir dessa diferença essa já é uma outra pergunta porque algumas diferenças são muito sutis tá certo existe uma um conceito dentro da mixagem que é o conceito de comparação que a gente chama de AB ou ABC quando você tem aplica um determinado processamento e compara aquele resultado com o estado anterior daquele anterior àquele processamento pra saber se você está melhorando ou piorando o processo né que muitas vezes pode ser que você esteja piorando ao invés de melhorar se você não compara você pode perder o caminho então o que eu quero dizer com isso é se você estiver usando aí um processo AB fica mais fácil de você notar a diferença no produto final no produto como um todo os grandes consoles eles contribuem com uma série de coisas a primeira coisa é a ideia da distorção harmônica ou saturação se você preferir esse termo já que é um termo relativo circuitos eletrônicos os transformadores dos consoles NIV por exemplo e aí eu destaco aí a minha marca predileta de console tá certo a NIV coloca ali a SSL em segundo em terceiro eu colocaria a SSL em segundo brigando com a Harrison tá certo a Harrison ali disputando segundo lugar com a SSL Trident vindo ali em quarto mas a NIV seria a minha marca predileta são os transformadores o que a NIV tem de tão interessante nos consoles os transformadores que transformadores os transformadores de energia então a corrente elétrica que existe dentro de um equipamento analógico é o que dá diferença para a música é o que torna a música mais interessante é acho que elas às vezes talvez as pessoas não tenham essa ideia essa noção mas o que é que um equipamento analógico faz corrente elétrica a corrente elétrica que alimenta circuitos gera harmônicos que se somam ao seu sinal tá certo e isso obviamente vai te dar um resultado final aí diferente se comparado a algo que é exclusivamente feita dentro do computador então sim vai fazer diferença numa resposta simples sim o quanto as pessoas vão ouvir essa diferença essa já é uma outra questão Thomas de Ribeirão Preto Ribeirão Preto já tomou o chope do pinguim lá em Ribeirão Preto Casé já tomou o chope do pinguim lá em Ribeirão Preto não famoso tem mais perguntas tem mais perguntas as perguntas não param de chegar meu povo vamos lá então Thomas de Ribeirão pergunta porque quando vamos comprar músicas em sites que vendem as mesmas em extensão UAV e MP3 320 kbps os sons soam muito diferentes isso tem a ver com a mix ou com a master bom na realidade não tem a ver nem com a mix nem com a master tem a ver com o codec de compressão MP3 Thomas que basicamente ele passa ali uma faca nos extremos do espectro tá certo então ali de 30 Hz para baixo no codec de MP3 você já perde bastante frequência e de 16 kHz para cima você também perde um monte de coisa na casa de 80% dessas frequências então aí você já tem uma baita de uma diferença entre MP3 e UAV tá bom UAV é sempre bom lembrar é um arquivo integer é um arquivo integral PCM Pulse Code Modulation ele não tem compressão tá certo ele é por isso integer integral e o MP3 tem basta comparar o tamanho dos arquivos aí quando você tiver os dois agora não é parte da sua pergunta mas eu diria talvez você tenha pensado porque as pessoas comprariam o MP3 então se soa diferente significando inferior você não vai carregar o seu telefone com um monte de UAV para andar com ele por aí no metrô no ônibus porque não vai caber tanto tá certo no seu dispositivo móvel digamos assim então o MP3 ao que se propõe é maravilhoso tá certo que é a portabilidade você enfia um monte de música num pendrive num telefone nos iPods se você ainda tiver ou ainda tem um modelo clássico 80GB cabe um monte de coisa lá em MP3 em UAV não caberia então ao que se propõe o MP3 tem mais esse papel tá certo de você poder transportar a música de A para B espero ter respondido o Marco Luna Chagas de Curitiba hooray minha música não está batendo ele coloca entre aspas isso é culpa da Mix ou da Master vamos lá Marco não é não sei se você está vendo também o workshop desde o início mas eu usei a frase mixe como se não houvesse masterização então você vai mixando ali como se aquele fosse o processo final da sua música para que você tome as melhores decisões que você faça tudo que deve ser feito não se debruçando na ideia tem mais um processo e nesse processo caso tenha alguma coisa errada nesse meu processo que o próximo processo conserte tá certo então o ideal é que você faça tudo que você precisa fazer na etapa de mixagem lembrando a Masterização ela vai potencializar a sua mixagem para o bem ou para o mal se for uma puta Mix vai ser uma puta Master tá certo se for uma Mix capenga vai ser uma Master super capenga tá certo então vai potencializar aí os dois caminhos então mixe tem que fazer ela bater na mixagem tomando aí as melhores decisões para isso Laércio de Rondonópolis se já estou gravando tudo com extrema qualidade já vou dando um tapa na mixagem tapa entre aspas tá pessoal não vai batendo ali na não poderia eu mesmo finalizar o processo qual a vantagem em enviar tudo a um mixador bom Laércio é o seguinte se você está produzindo a sua própria música e se você está falando especificamente de música eletrônica que eu não sei se é o caso mas se é fica muito difícil dividir a etapa da produção musical ali da escolha de arranjos e montagem da música da etapa da mixagem porque é isso mesmo que você diz é natural que você vai escolhendo os timbres e à medida que você vai escolhendo os timbres você já vai dando ali o tapa que cada timbre precisa ou merece tá certo requer então nesse sentido pegar aquele material e mandar para um mixador pode ser mais traumático tá certo pode ser traumático para que isso acontecesse sem trauma você deveria você teria que estar completamente seguro sobre os seus arranjos porque o que acontece é mesmo durante a etapa de mixagem quando você produziu a sua própria música você ainda se encontra em momentos em que você tem que voltar na etapa da produção para que você consiga para que você mexa em alguma coisa que não não está te deixando feliz para que você volte para a mixagem então baseado no que eu disse anteriormente para mandar para o mixador você tem que estar completamente seguro de que isso não vai acontecer sim eu terminei de arranjar a música 100% pega todo esse material de áudio e manda para outra pessoa não sei se você ouviu quando eu disse falei sobre a minha música eu adoraria que o Andy Wallace mixasse as minhas músicas as minhas músicas o Will Geraldo por quê? porque quando eu termino o processo de arranjo de escrita da música e tal 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 eu estou completamente cansado daquilo e ainda vou mixar aquilo é árduo então acaba quando você termina um disco você já está esgotado e não aguenta mais escutar suas músicas basicamente isso mas é um processo que está ali meio intrínseco a coisa da produção musical e da mixagem especialmente em música eletrônica se você conseguir separar essas duas coisas vai ser até mais sadio para você mesmo porque você pode terminar de produzir dar uma semana de descanso para o seu ouvido e voltar a mixar esse material depois vai ser bem mais interessante esse é o meu conselho ok? esse foi o Mr. Marco não esse foi o Laércio de Rondonopolis o Cláudio de Maringá Cláudio Romeno quais softwares você indica para fazer a mixagem sem que o resultado final fique prejudicado Cláudio eu vou citar os que a gente conhece que tem resultados maravilhosos resultados que a gente conhece tá bom dos que eu utilizo eu sou usuário de Pro Tools Logic e Mixbus só aí você já tem três você tem o Ableton Live você tem o Steinberg Cubase o Nuendo você tem o Reaper você tem quais mais que eu não tô lembrando o Reason que agora é um DAW antes não era agora é você tem mais algum mais algum que eu não me lembro não? acho que tá tudo aí enfim acho que mais do que você se preocupar com qual porque todos vão te dar bons resultados é você se preocupar em dominá-lo tá certo? então independentemente do DAW que você escolha estude esse DAW tá certo? conheça os atalhos para salvar tempo no momento que você está trabalhando explore todas as ferramentas aprenda de fato porque é isso que vai fazer diferença no final entendeu? não adianta você ter aí ah lembrei de mais dois Samplitude e Sequoia tá certo? de uma empresa alemã chamada Magix enfim tem muitos uma infinidade no mercado antes de você tomar a decisão de A por B de C por D busque o Reviews na internet veja o que os usuários dizem veja se você se identifica com esses comentários dos usuários adquira tá certo? e aprenda aprenda a utilizá-lo do avesso saiba tudo que ele tem para te oferecer porque no final é isso que realmente faz a diferença vamos ver vamos ver temos mais perguntas no Whatsapp o Lucas Castro aliás não são poucas perguntas no Whatsapp o Lucas Castro acredita que o processo de mixagem e ou masterização pode adicionar uma característica de exclusividade artística para a sonoridade das músicas ou que deve-se seguir um padrão mercadológico de estética sonora então tá isso foi eu coloquei como comentário mas é na realidade uma pergunta então se nós devemos seguir um padrão mercadológico de estética ou aplicarmos aí características exclusivas artísticas de exclusividade artística digamos que você tenha perguntado para a pessoa errada eu sempre vou dizer que você deve aplicar as características artísticas artísticas porque ninguém melhor do que você que está mixando aquele material para sentir o que aquele material merece e sim na maioria dos casos o que eu vejo são pessoas aplicando tendências mercadológicas e muitas vezes contrariadas porque por elas mesmas elas fariam tomariam decisões diferentes tá certo eu entendo que alguns estilos tem estética e essa estética muitas vezes precisa ser seguida é o mundo da música a indústria da música às vezes o mundo da música pode ser o mundo cão então às vezes a pessoa o produtor o mixador fica com medo de arriscar e eu entendo que ele acabe buscando estéticas que já foram utilizadas que já são conhecidas do que aplicar propriamente aquele material eu diria quanto antes você aplicar a tal exclusividade artística no seu material o quanto antes você vai saber se funciona ou não tá certo então eu sempre sou sempre serei a favor da exclusividade eu entendo que sim volto a repetir a estética muitas vezes precisa ser respeitada mas ela não precisa ser seguida 100% tá bom aí a música ficaria muito chata né então existem espaços ali pra você ousar então ouse esse foi quem esse foi o já me perdi totalmente aqui esse obrigado cara foi o Lucas Castro esse mesmo Leon quando você o Leon já tinha perguntado ele tá perguntando de novo quando você falou em mixar a mídia em áudio já tentei uma vez renderizar todos os canais já processados e tentar fazer a mix só com áudio eu de uma certa forma senti falta de algumas sonoridades que haviam antes de renderizar efeitos de sidechain por exemplo há uma perda de som na renderização ou estou escolhendo uma má resolução para fazer esse tipo de mix bom a resolução Leon normalmente vai ser a resolução do seu próprio projeto tá certo então se você tá trabalhando ali em 48 kHz por 24 bits tudo que você renderiza ali vai naturalmente ter essa mesma resolução o que pode ser sim que aconteça é que e o Logic muitas vezes tem essa pegadinha no momento em que você faz o tal do bounce in place que é não você renderizar o material a partir do princípio de bounce mas você fazer o bounce internamente no DAW ele traz ali perguntas do tipo quer que você quer que eu inclua nesse bounce a automação que você aplicou ou os níveis de volume que você aplicou e tal em teoria não deveria haver diferenças se tudo foi feito perfeitamente como deve ser feito tá certo então o material de output deve ser exatamente o material que você tinha inicialmente como MIDI se alguma coisa está acontecendo no caminho pode ser apenas pode ser tá certo não é uma resposta certeira e digo isso porque eu já vi isso acontecendo muitas vezes o próprio processamento do computador não lida bem com esses cálculos você tem um super sintetizador que ocupa 70% do seu CPU mais os efeitos que você pendurou naquele cara e tal e tal você pega tudo isso para transformar num áudio pode ser que na hora que você renderiza esse material o computador não lide bem com essa carga de cálculos tá certo volto a dizer já vi isso acontecendo não estou dizendo que é esse o caso do que aconteceu com você mas repito e dou muita ênfase para isso em teoria não deveria haver diferenças tá bom o Kai Jorgensen do Ministry pergunta novamente eu faço essa distribuição LR na hora por exemplo mexo no pan jogo um pouco para a direita um pouco para a esquerda tudo eu fazer isso desculpa só me encontrando nas palavras durante a produção isso seria mixagem de estéreo Kai eu não sei se eu estou interpretando bem a sua pergunta joga um pouco a direita um pouco a esquerda tudo eu fizer isso durante a produção isso seria mixagem de estéreo não sim veja bem eu acho que eu entendi aqui você deve fazer a distribuição estéreo da sua mixagem durante o processo de mixagem você não deve deixar isso para o final do processo eu acho que é isso que você está querendo dizer então à medida que você já vem timbrando tudo você está feliz com os timbres você já vem dando essa distribuição para o seu mix você tem toda essa imagem estéreo para usar então para que ter tudo no centro escolha ali o que fica legal do lado esquerdo escolha o que fica legal do lado direito mas lembre-se existem algumas convenções duas eu vou citar kick bass lines normalmente são centrais está certo porque muita força de energia em frequências baixas que se você colocar para qualquer lado que não seja o centro da mix você vai colocar essa música para escutar no final da mix você vai estar com a cabeça torta com a cabeça virada para o monitor que está exibindo aquelas frequências está certo então essas duas são convenção mas vá fazendo isso ao longo da mixagem Vinícius Oliveira para mixar em mono teria que sintetizar os timbres em mono por exemplo sintes, acordes ou pode sintetizar já com estéreos não para você mixar em mono a única coisa que você precisa fazer é monitorar em mono tá certo vou mostrar um truquezinho para vocês aqui Cazé ok na tela então imagine que nós temos a nossa mixagem aqui e esse é o nosso master out nosso estéreo out e no Logic esses dois círculos sobrepostos aqui tá entrelaçados são é o símbolo de do estéreo o que eu gosto de fazer é aplicar uma ferramenta como a própria Waves nos dá é uma ferramenta chamada S1 Imager ou S1 Imager que é esse camarada tá certo isso aqui ele faz o que é uma distribuição estéreo tá então eu posso usar essa ferramenta para abrir a imagem estéreo para fechar a imagem estéreo tá bom o que eu gosto de fazer é isso eu fecho completamente fechando completamente eu tenho uma imagem mono só que eu deixo ele em bypass deixo ele desligado ali tá vendo cinzinha então estou mixando tudo acontecendo ali minha mix bonita quero fazer a famosa checagem em mono eu venho aqui e ligo esse cara escuto ali pelo tempo que é necessário escutar em mono estou feliz com o resultado volto a desligar tá certo então eu não acho que você precisa mexer no fluxo do seu síntese ou qualquer coisa assim você deixa para fazer essa monitoração mono aplicando um cara como esse tem outros tá esse é só um exemplo aplicando ali no seu master out no seu estéreo out vamos aqui um gole de água enquanto isso lendo a pergunta do Vinícius Oliveira ah desculpa é do Vinícius Oliveira foi exatamente essa que eu respondi mais uma aqui um hatch para o lado não então mais uma do Caio aqui com relação ao LR não Caio acho que eu já respondi né então é assim durante a mix você define as posições de cada coisa tá certo as posições de cada elemento a imagem estéreo faz parte da mixagem se você deixar isso para o final pode ser relativamente complicado então à medida que você vai mixando você já vai distribuindo esses elementos na sua imagem estéreo não espere para o final não ok essa é boa o Caio está dizendo aqui eu sou um exemplo de pessoa que você citou eu tenho um monitor da Yamaha um HS8 e uma sala de 5 metros quadrados estou sofrendo porque o base o sub é low frequency não aparece eu coloquei base traps nos cantos e várias espumas e ando desanimado porque continuo usando o fone por esse erro qual o próximo passo sem continuar a gastar com espuma e afins Caio é assim você precisa entender quais são as frequências ressonantes mais baixas da sua sala tá certo pense no seguinte em timbre nós temos timbre conteúdo harmônico nós temos ali uma soma de frequências então você tem frequência fundamental você tem os harmônicos etc etc tá bom então no exemplo muito rápido se você tem uma soma de frequência em 60 hertz aquela frequência que faz a sua sala explodir bem possivelmente você vai ter um cancelamento num harmônico acima que seriam 120 hertz tá a relação matemática é essa sempre múltiplos da frequência fundamental tá certo então se existe um cancelamento numa frequência existe uma soma na outra e vice-versa tá bom sinceramente os cancelamentos dentro da ideia de problemas acústicos é o pior que você pode ter porque a soma você escuta e vai trabalhar isso você vai entender o que está acontecendo porque você está ouvindo o cancelamento você não ouve e isso é mais problemático porque é um problema invisível né aí digamos que você tem lá um cancelamento em 120 você não está escutando o que você faz você vai ali no equalizador e torce o equalizador em 120 hertz você vai ouvir em outro lugar você vai ter 120 hertz demais tá certo então o que você precisa entender aí existem alguns cálculos de acústica tá bom pra você entender quais são as frequências ressonantes da sua sala baseado nas dimensões da sua sala é realmente não adianta você sair comprando espuma e qualquer outro tipo de material tá é você precisa entender o problema antes para que a compra seja mais certeira e eficaz tá bom então entender essa acústica aí é importante no whatsapp eu acho que acabamos temos as últimas aqui do papel andrei benassi é bom tomar cuidado com o espectrograma sempre igualando o volume da sua música junto com a referência com o medidor se não vai ter diferença no volume das frequências a decisão vai ser equivocada então isso aqui é mais ele está fazendo uma afirmação eu vou além nessa afirmação andrei não dá para você comparar volumes de uma mixagem com uma música já masterizada a música masterizada não é referência de volume tá certo numa mix você nunca deve tentar chegar no volume de uma master tá bom esse é um ponto Jean na boa aprendi que master é mais ilusão que uma técnica em si como tem masterizadores de nome que só usam um EQ um limiter e um compressor se resume apenas ao ouvido do profissional sim e não tá certo mas a 60% sim 40% não os 60% sim se resume ao ouvido do profissional e não é à toa que a maior parte dos masterizadores tem quase 50 anos de idade eu incluído tá certo então são muitos anos de ouvido muitos anos dando orelhada por aí para você poder aplicar aí um processo de julgamento digamos assim mais criterioso lembrando que masterização é a última chance da música digamos você masterize um álbum aí que vai fabricar 500 mil cópias se for uma master capenga você vai ter 500 mil cópias de um disco ruim tá certo então isso é prejuízo o Valdir pergunta você mesmo faz as suas mix e masterizações e porque falam que faz a mix tem que mandar para outro masterizar tá bom isso aí de certa forma a gente já vem falando ao longo da conversa de hoje tá Valdir tudo se resume ao quão cansado você está do seu próprio material quando você produz música mixa a sua música e masteriza a sua música não dá para garantir que você vai ter um total critério em todas as etapas daquilo que você está fazendo tá bom então o que eu normalmente digo é você pode sim fazer todos os processos mas tente dar um espaço de tempo entre a finalização de um processo e o início de outro processo terminou a produção música arranjada tudo ok parou dá uma semaninha ali começa a mixar terminou a mixagem beleza espera mais uma semana para começar a masterizar ou mais no caso da masterização eu diria espera até uns 15 dias o que acontece nosso ouvido ele tem memória auditiva e essa memória auditiva faz com que muitas imperfeições talvez estejam passando pela gente ali e pelo simples fato de estarmos acostumados com aquele material a gente deixa de perceber tá certo como aquilo que você vê todo dia acontecendo em algum momento sai da sua visão aquele tipo de coisa você entende o que eu estou dizendo né Anderson em algum momento sai da sua visão mais ou menos mas é isso tá certo então tente dar um espaço aí de tempo tá bom acho que é o melhor projeto node olá tem uma pergunta para exportar a track mixado eu posso exportar somente as waves digo em canais separados de uma DAW para outra ou preciso de algo mais eu não sei se eu entendi tem uma pergunta exportar track mixado ou exportar somente as waves a track mixada ou as waves eu entendo mais ou menos como a mesma coisa tá realmente eu não entendi essa pergunta independentemente do que seja você pode exportar o que você quiser você pode exportar as tracks individuais dentro do seu mix você pode exportar a soma da sua mix que efetivamente é a mixagem tá certo a soma de tudo de uma de uma DAW para outra ah ok desculpe entendi agora na realidade quando você exporta em wave ou a EFF que seja isso naturalmente já vai permitir que você trabalhe em qualquer DAW se o que você está buscando é uma compatibilidade entre um DAW e outro isso sim é um pouco mais difícil existem alguns existe uma extensão chamada OMF Open Media File essa extensão permite que você exportando nessa nessa extensão que você abra o material que você de repente começou a trabalhar no Logic que você possa abrir no Pro Tools por exemplo mas o processamento não vai junto tá certo isso é importante dizer ah você tem uma mix pronta no Logic e quer ver como isso ficaria no Pro Tools você não vai conseguir os protocolos não são os mesmos o que você vai conseguir é abrir a organização da sessão o que é a organização da sessão então você tem lá em cima você tem toda a bateria posição do baixo da guitarra etc etc volumes nos faders e panoramas tá isso o OMF o Open Media File vai te ajudar a fazer quando você vai de um DAW para o outro não sendo isso não tem jeito só exportando as Waves aqui nos nossos participantes ao vivo mais alguma pergunta fechou você tem alguma não fechou Anderson mais alguma quando você falou do uso eu vou chamar de acessórios ok ou dos equipamentos sei lá já que uma espuma não é um equipamento na hora de melhorar a acústica da sala o quanto que o cara que já aprendeu a mixar consegue palpitar ele sozinho ah preciso de tantas espumas tantos difusores tantos ele pode fazer sozinho ou é melhor contratar um engenheiro para você tá é não dependendo do orçamento é sempre melhor você contratar um profissional para esse tipo de coisa porque não é à toa que nós temos aí engenharia em acústica que é um curso de vários anos então não é exatamente algo que você vai conseguir fazer ali com todos os critérios do mundo mas uma coisa que você pode fazer sim é aprender a calcular as frequências ressonantes da sala a partir de simples cálculos matemáticos entender em que frequências esses problemas acontecem a partir disso você pode buscar em fabricantes de materiais de acústica as especificações que cobrem aqueles problemas que você encontrou digamos que você tem ali uma super soma em 60 Hz continuando o exemplo que eu dei anteriormente então você sabe que você precisa de um material que absorva 60 Hz não é qualquer material acústico que vai absorver 60 Hz existe uma densidade específica para essa frequência então o primeiro passo foi descobrir qual é a frequência problemática a partir disso você vai buscar nos fabricantes qual material é capaz de lidar com aquela frequência e aí eu te digo que é mais um trabalho de pesquisa do que de outra coisa e aí sim você pode não tenho dúvidas que você pode fazer sozinho respondi? Perfeitamente Muito obrigado Cazé Estamos juntos Estamos juntos acho que é isso então amigos da DJ Band da Band Electronic Music Center aqueles que nos aqueles que nos acompanharam pelas últimas horas aí espero que vocês tenham gostado espero que vocês espero que vocês tenham gostado que as perguntas estejam tenham sido respondidas e lembrando que estamos aí lançando o nosso pré-pré-vendas do curso de mixagem na produção musical com este que vos fala o Will Geraldo e voltamos aqui para o nosso super BG rolando o nosso BG Cazé e assim encerramos a noite Obrigado 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 Obrigado